Olá galera, meu nome é Darlan Pucci, bem-vindos ao meu canal Casa de Pucci Estou em Naples, na Flórida, Estados Unidos, onde eu vivo Meu canal é sobre charcutaria E também estou construindo a Dulcinea lá atrás, que é meu motorhome E hoje eu vou fazer uma viagem para um lugar chamado, um acampamento, um camping Chamado Dinner Island, aqui na Flórida Vou fazer linguiça também Fica comigo Voltei, mais uma aventura, dentro da Dulcinea, com a Piper Vamos para um camping Fica comigo Fica comigo Ok Dinner Island Ranch Estrada de Chão Estrada de Chão Está aberto Fica aqui nessas árvores do lado esquerdo Aquela casinha ali é um banheiro Banheirinha de fora E o Camping 7 É este aqui Já na entrada Tem esta linha aqui E ali dá pra ver Número 7 Camping 7 Na sombrinha Chegamos Voltei Cheguei No acampamento Do Sinai Está ali atrás Agora vamos montar O acampamento Acampamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acampamentinho montado, né Pai Pedro? Tá feliz? Gente, cheguei com fome aqui no acampamento Eu tô fazendo churrasquinho Vamos entrar na Dulcinea Vamos entrar na Dulcinea Fazer uma saladinha De tomate com Pepino E A costeleta de porco Vem comigo Um lugar bem bacana, bem bonito Tem bastante vento Daqui a pouco eu vou comer, gente Fica comigo Olá gente, voltei Estou no camping Aqui na Florida Dinner Island Fiz um esquema diferente Aqui no Trás da Dulcinea No deckzinho Eu prendi Virar pro outro lado Eu prendi em duas árvores Faz uma sombrinha Em caso Que chova Conexão da internet que é muito ruim Maior parte do tempo não tem nada Ali na frente Tem o banheirinho Aqui está no No lote número 7 Que é a Dulcinea Tem as árvores bem bacana Amanhã eu possivelmente vou ter que mudar Pra pegar solzinho Pra recarregar as baterias Porque aqui não tem eletricidade E não tem água É que Está bem vazio Tem só um carro Vou dar uma olhada Dinner Island Campground Muito bonito Todos Tem essa Área pra fazer um churrasco Um foguinho Olha que área bonita Alguém esqueceu a cadeirinha Ali Essa área aqui É a 14 Camping Dinner Island Na Flórida Muito bacana Lá atrás da paravera Dulcinea Estou no deckzinho Aqui da Dulcinea Não tem ninguém No camping Ou quase ninguém Tem uma pesada Tem uns 3, 4 carros Lá do outro lado E é só Temperatura aqui Está em torno de uns 29, 30 graus Mas está Nublado E com bastante vento Então está super agradável E amanhã Eu vou dar uma Resinha no Kibe Aqui com a Dulcinea Para colocar nessa área Atrás aqui Para pegar sol E recarregar as baterias E a Piper E a Piper Está de olho Num coelhinho Que passou por aí Estou em cima da Dulcinea Terminando o dia Terminando o dia Primeiro dia do acampamento Eu gosto de ficar em cima da Dulcinea Que tem a visão panorâmica E os cabelinhos Das árvores O lugar é muito legal Muito da paz Gente Fica comigo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL